É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou sem balançar E eu não disse, seja mesmo O álbum não apaga A salva de cada gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, amor, como é E faz pra gente perder Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, amor, como é E faz pra gente perder DJ Digo Beach Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou sem balançar E eu não disse, seja mesmo O álbum não apaga A salva de cada gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, amor, como é E faz pra gente perder Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Me ensina a culpa, amor, como é E faz pra gente perder E faz pra gente perder E faz pra gente perder